O governador José Ivo Sartori recebeu nesta terça-feira a visita da consul-geral do Reino Unido em São Paulo, Joana Krelin. O encontro no Palácio Piratini teve como foco as oportunidades para ampliar as relações bilaterais entre os britânicos e o Rio Grande do Sul em diversas áreas estratégicas. O Rio Grande do Sul tem uma relação importante com a Grã-Bretanha, é um dos países que o Rio Grande do Sul tem mais relações comerciais, cerca de 400 milhões de dólares por ano de exportações e importações. Isso é muito significativo, além do que nós temos possibilidade de ampliar relações na área de ciência e tecnologia, que é um setor em que a Grã-Bretanha tem excelência e certamente junto com os nossos parques tecnológicos, com as nossas universidades, nós podemos ampliar essas relações e fazer com que o Rio Grande do Sul também consiga extrair dessa proximidade coisas positivas para o futuro.